Operação da Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Penal, policiais militares em vários presídios no Paraná. Em Maringá, a região da Penitenciária Estadual foi cercada, até um helicóptero foi utilizado. A reportagem está na tela. Ação sigilosa da Polícia Federal. Integrantes de facção criminosa envolvidos na emboscada contra o senador Sérgio Moro. Operação Bate Grade. Essas foram as especulações, depois de um helicóptero da polícia sobrevoar a Casa de Custódia e a Penitenciária Estadual de Maringá. Por terra, policiais da choque dentro das unidades. Perto do meio-dia, várias viaturas da Polícia Militar deixam a Casa de Custódia. Nós falamos por telefone com o coordenador regional da Polícia Penal de Maringá, Júlio César Franco, que nos informou que essa operação aconteceu simultaneamente em outras duas grandes cidades do Estado, Londrina e também Curitiba, além de Maringá. E que seria uma forma de integração entre as polícias penal, militar e também o serviço de inteligência da PM. Tudo para que todos trabalhem em uma mesma sintonia.